Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. Meus amigos, hoje a gente vai conferir juntos tudo o que rolou sobre o futuro da franquia Assassin's Creed, isso já rolou alguns dias atrás, eu estava em viagem, estou de férias, por isso eu não comentei sobre esse assunto ainda no canal, mas sempre é tempo, tá? Então eu espero que vocês gostem, a gente vai falar sobre tudo que foi revelado aí para o futuro da franquia e que ao meu ver parece muito promissor, tá bom? Espero que gostem do vídeo, não esquece de deixar sua avaliação, que é importante demais, e um comentário também sobre o que mais te chamar a atenção, tá bom? Vou trazer aqui para vocês declarações do Mark Alex's Coach, tá? Sobre todos os jogos que a Ubisoft está produzindo aí da franquia Assassin's Creed e o que a gente pode esperar para o futuro, tá bom? Então vamos lá, Assassin's Creed Mirage, que foi o primeiro jogo aí que já havia sido anunciado, né? E ele ganhou, por enquanto, apenas uma Cinematic, que é essa que vocês estão vendo, ele ainda não tem um gameplay oficial, ele ganhou uma Cinematic, tá? E basicamente o que foi dito sobre esse jogo é que ele vai ser lançado em 2023, ele se passa no Oriente Médio, Bagdad no século IX, para ser mais preciso, e Mirage é o fim do que a Ubisoft agora está chamando seus jogos do segundo período de Assassin's Creed, tá? Ou seja, finalizando aí o Origins, Odyssey e Valhalla, e no caso, Mirage está encerrando esse período 2 da franquia Assassin's Creed, tá? Basicamente é isso, aí abre aspas para ele, é a nossa comemoração de tudo o que fizemos na franquia, então será menos um RPG e mais um jogo de ação e aventura com os nossos jogos do primeiro período. Disse Colt, tá? Ele é construído usando a nossa tecnologia do Valhalla, ou seja, deve estar usando a mesma engenharia do Valhalla, mas estamos propondo uma experiência mais íntima, mais focada para os jogadores voltarem às nossas raízes, voltarem ao Oriente Médio. Mais fortividade, mais parkour, mais combate, corpo a corpo, né? Ele está sendo feito pela Ubisoft Border Oaks, um estúdio que é relativamente novo no exossistema de Assassin's Creed, mas eles trabalharam recentemente numa DLC do Assassin's Creed Valhalla, tá? O Wrath of the Druids, e também já colaboraram em outros projetos, tá? É um estúdio jovem e que tem energia e vontade de deixar sua marca, que lembra muito o meu próprio estúdio na cidade de Quebec, tá? Então a gente vê que é um estúdio relativamente novo, né pessoal? O que vai nos dizer sobre esse trabalho, eu acho que é muito mais o primeiro gameplay que a gente vê, a gente vai poder ver como é que o jogo está em questão de art design, né? Porque conceitualmente falando, esse jogo já me vendeu, né? Conceitualmente, voltando às raízes, voltando ao parkour, voltando ao stealth, né? Aos assassinatos, e ele está num ótimo local, né? Que é Bagdá, ao mesmo tempo que ele lembra Aladim, ele lembra Prince of Persia. Cara, esse jogo, sabem? É a escolha perfeita pra encerrar esse período 2 aí que eles comentaram, né? Então, como é um estúdio mais recente, obviamente é bom a gente ficar, né? Colocar as expectativas aí sem muito hype, né? Vamos acompanhar o primeiro gameplay e ver como é que vai ser, tá bom? Mas eu acho que Ubisoft já é muito experiente nessa franquia, né? Não tem muito como errar, não. Eu acho que vai dar bom, ainda mais sendo um jogo de escopo bem menor, com a história fechadinha. Realmente, estou no aguardo de Assassin's Creed Mirage, tá? O próximo jogo, pessoal, no caso, que foi anunciado, é esse aí. A gente só tem um teaser, tá? Que é o Assassin's Creed Codename Red. Ele é dito aqui pelo Code como o próximo título realmente grande, ou seja, semelhante ao escopo do Valhalla, né? Então, o Mirage é um jogo de escopo bem menor, mais parecido com os jogos do primeiro período. E o Codename Red já vai ser semelhante ao Valhalla, um jogo de escopo gigantesco que, com certeza, eles vão lançar várias expansões e vão fazer um trabalho similar ao que eles estão fazendo no Valhalla, tá? Este está sendo feito e desenvolvido pela desenvolvedora Odyssey Ubisoft Quebec e tem o mesmo diretor criativo, Jonathan Dumont, tá? Começa o que a Ubisoft está chamando de período 3 da série Assassin's Creed, ou seja, Codename Red vai abrir a terceira geração Assassin's Creed, digamos assim, né? O que significa que é um jogo que talvez não chegue nem em 2024, tá? Eles estão esperando aí ou final de 2024 ou 2025 no mínimo, tá? É um jogo que vai ter um escopo maior, um trabalho maior, vai demorar um pouquinho mais para sair, tá? Abre aspas, anunciaremos as datas um pouco mais tarde, mas queríamos marcar uma mudança tecnológica e de jogabilidade, pois estamos nos movendo para uma geração totalmente nova, ou geração atual. Acho que chamamos isso como PS5 Xbox Series X, diz Gold. Uma das grandes coisas que estamos promovendo é ter um mundo mais dinâmico, um mundo que evolua ao seu redor e queremos que tudo o que você tem em si evolua enquanto você caminha por esse ambiente, para mostrar o desgaste e para melhorar a fidelidade da experiência que estamos construindo, impulsionando ainda mais nosso sistema de animação para tornar o jogo mais realista do que nunca. Muito tem sido feito sobre a fidelidade gráfica, as pessoas gostam de comparar capturas de tela, mas para mim o futuro da indústria não é olhar para essas renderizações. Mas quanto mais complexo o nosso ambiente se torna, mais desafiador se torna para a inteligência artificial. Um monte de árvores de aparência diferente, tá? Codename Red também, né? Esse teaser aí. Obviamente, é lindo conceitualmente falando, já vende, né? Porra, Japão, tudo que faz um Japão. Japão tem cultura rica, tem ambientações lindas. É... aí você me faz um sol, né? Cara, se bem feito, tem tudo para dar bom também, tá? Estarei de olho nesse projeto aqui. Codename Red. Próximo... Próximo jogo... É... no caso é o Assassin's Creed Codename Hexin. Tá? Esse aqui está sendo feito pela Ubisoft Montreal, Far Cry 2 e Watch Dogs Legend. O líder Clint Hawking é o diretor criativo. Os detalhes, por enquanto, são escassos. Mas ele é um Assassin's Creed mais puxado para o lado de horror, né? É uma pegada diferente, tá? Abre aspas para ele. O Hexin está um pouco mais distante, mas eventualmente viverá ao mesmo tempo que o Red, de Skullt. Ou seja, vai ser um Assassin's Creed, eu acho que de escala grande também, né? Uma das coisas que aprendemos com Origins Odyssey e Valhalla é que não precisamos lançar um RPG todo ano. Esses jogos têm uma cauda muito mais longa e podem sustentar o envolvimento e interesse dos jogadores por um longo período de tempo, especialmente se o apoiarmos bem em nossos esforços pós-lançamento. Ou seja, expansões e conteúdo endgame, né? Atualizações contínuas, roadmap, para a galera continuar jogando, né? O Hexin irá proporcionar uma experiência diferente em termos de jogo e estrutura de jogo. Isso acabará por sair à medida que revelarmos mais. Mas, claramente, um jogo com um tom bem mais dark e também que chama bastante atenção, né, pessoal? Mais um jogo, no caso aqui, pessoal, não tem teaser, não tem nada, mas ele é o Assassin's Creed Invictus. Ele é um jogo multiplayer, stand-alone. Mesmo esquema aí do Assassin's Creed Invictus, por exemplo, que a gente tem lá do The Last of Us, que vai sair que é um jogo stand-alone multiplayer. Isso aqui vai ser. A gente tinha um multiplayer muito da hora dentro do Assassin's Creed Unity, por exemplo, né? E agora parece que eles vão pegar e expandir isso de forma que se torne um jogo mesmo, tá? Abre aças para o que a gente tem aqui, né? Esse jogo está sendo feito pelas equipes de For Honor e, na verdade, está sendo montado por especialistas de multiplayer, entre os talentos da equipe de For Honor e Raybon Six Siege. Abre aças para o que eu quero garantir aos nossos fãs que estamos comprometidos com os nossos jogos single player, sejam o Red ou o Hexy, que são dois maiores investimentos que fizemos em jogos single player nessa empresa, tá? O raciocínio por trás de uma iniciativa multiplayer também é que eu sinto que Assassin's Creed pode se ramificar em diferentes canais. Nós apenas arranhamos a superfície do que podemos fazer com o Animus com Assassin's Creed. Tivemos multiplayer no passado, mas isso não era super acessível. Como podemos expandir isso para ter algo mais acessível, mais mercado de massa e usar esse conhecimento que tivemos com For Honor ou Raybon Six para ter uma experiência divertida que alavanca a franquia, tá? Então, isso mostrará mais sobre o jogo no futuro. Mas é, de fato, outro jogo para celular que estamos desenvolvendo com a Netflix, como parceria para a sua plataforma. Então, novamente, será diferente dos nossos jogos de mundo aberto. Será algo específico, algo que é divertido e nos leva de volta às nossas raízes. Então, é um tipo diferente de jogo e vamos revelar mais sobre ele durante todo o outono. No caso, Assassin's Creed Codename Jade UU. Assassin's Creed Mobile, tá? Um jogo de ação e aventura RPG AAA para plataformas mobile, tá? Ambientado na China Antiga. Deixa eu ver se eu... É, eu não tenho... Acho que eu não vi trailer desse. Mas eu acho que tem um trailerzinho dele, tá? Ele é um jogo de aventura... Na verdade, é... Aventura e RPG. Os jogadores poderão criar seus próprios personagens e descobrir a história dos primeiros assassinos na China. Será gratuito para jogar. Anunciaremos mais tarde sobre como estamos trabalhando com nossos parceiros nesse jogo. Teremos uma equipe interna que está trabalhando com o nosso parceiro para garantir que o jogo permaneça fiel ao que queremos que nossos jogos de Assassin's Creed sejam. Estamos fazendo parcerias onde sentimos que precisamos de experiência para poder oferecer experiência que os fãs merecem, tá? Então, esse aqui é o jogo gratuito e aparentemente estão fazendo um outro jogo mobile ainda com a Netflix, pessoal. É muito jogo, meu Deus. Este é um dos três jogos para celular que a Obsolve está fazendo para a Netflix. Então, são três jogos para celular, tá? Será diferente dos nossos jogos de mundo aberto e será algo divertido que nos levará de volta às raízes também, né? Então, tem que aguardar sobre isso no futuro. E aí vai ter um Rubbing, que é o Assassin's Creed Infinity, que vai ser como o lar de todas as coisas relacionadas a Assassin's Creed, através do qual você acessará os jogos como Red, Rex, Invictus e por aí vai, tá? É meio que uma preparação para o 15º aniversário da franquia Assassin's Creed, pelo que ele falou, tá? E mais pra frente eles vão anunciar esse hub de Assassin's Creed aí. Provavelmente ele deve ter algum aplicativo, alguma coisa da Ubisoft que eles vão lançar. Não duvido nada que eles vão até fazer um sistema de assinatura só para Assassin's Creed, viu? Para jogar esses jogos todos aí. O cara faz uma assinatura lá nesse hub e vai jogando tudo que sair de Assassin's Creed. Eu acho que... Eu acredito que vai vir algo mais ou menos por aí, tá, pessoal? Então fica bem claro que o futuro de Assassin's Creed é bem promissor. Ubisoft está investindo pesado. A gente vai ter a série ainda da Netflix, né? Que eles estão fazendo também. Tomara que fique caprichado. E por enquanto é aguardar, né? Que em breve a gente já deve ter mais algum gameplay, alguma nova revelação do Assassin's Creed Mirage. E assim que for saindo novidades, eu vou trazer aqui para vocês. Para vocês aqui no canal. O que vocês acharam? Gostaram das novidades? Algo que te chamou mais atenção? Tá gostando da forma que a Ubisoft está trabalhando na franquia? Né? Para o futuro? Eu acho que vai vir coisa interessante por aí, pessoal. Né? Se eles conseguirem mesclar bem o que os fãs estão querendo aí. Né? Mesclar. Não ficar somente o RPG, mas conseguir agradar também o público que curte os jogos mais puxados para o primeiro período, para a primeira geração, eu acho que vai dar bom, tá? Bem promissor. E qualquer novidade for saindo, eu trago aqui para vocês. Não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais. Se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, considere se tornar um membro. Dá uma olhadinha aí no botão de ser membro, tá? Ajuda demais. Ajuda muito. O apoio de vocês é importante. Deixa os links da Amazon aí também. Sempre que for comprar qualquer coisa na Amazon, acessa a Amazon por um dos meus links e faz a compra de qualquer produto. Você me ajuda automaticamente, tá? O apoio de vocês é muito válido nisso também. Então, é isso meus amigos. Eu estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho